Aplausos Bom, queria começar agradecendo a sua organização de artigo pelo convite e falar um pouquinho, eu chamei essa coisa de tipografia, contando com algumas histórias e eu acho que quando eu fui estudar esse assunto, acabou, acabei descobrindo algumas coisas curiosas e foi isso que eu mostrei. Bom, a primeira história de falar um pouco da minha origem, assim, o Nuri estava falando que eu estou estudado, na verdade eu me engano já faz mais de 25 anos na profissão, atualmente sou diretor de criação na área do mundo, e a minha formação, eu fiz arquitetura, sou formado de arquitetura na FAUSP, uma escola muito interessante, bastante característica, terminei o curso de 84, sempre tive uma tendência para a parte de artes gráficas, de programação visual, né? Para eu existir a visão de arte naquele momento. E eu acho que ali começou a minha introdução com tipografia um pouco sem saber, né? Porque não existia uma disciplina de ensino de tipografia dentro do currículo de programação visual da FAUSP, mas ela era um instrumento para você trabalhar lá dentro, no diversos trabalhos de desenvolver. Tive a oportunidade de mexer em tipos móveis, fazer composições, uma série de coisas, e tudo isso vai ficando armazenado na memória da gente, e de um momento, de uma hora para outra, pode ser resgatado, como aconteceu comigo, um tempo atrás. Acho que tive bons mestres nessa, durante a minha vida, assim. e lá na FAU eu tive um professor que depois eu cheguei a trabalhar um ano no escritório dele, o Silvio que deu assim, que é um professor que faz design, logotipos, muitas capas, livros, didáticos, e ele tinha uma preferência pela tipografia que eu acabei absorvendo um pouco. Tanto que quando eu me chamo para trabalhar a gente foi desenvolver uma fonte para ele, com curva francesa, esquadro, compasso e sem computador, né? Isso que era um trabalho dele. Ele introduziu um pouco alguns conceitos, mostrou, a primeira vez que eu vi a coluna ele trajando foi através dele. Depois que eu terminei a FAU eu acabei indo trabalhar, por acaso, caí numa agência de propaganda, que na verdade era uma DPZ, que era uma agência bastante diferente, né? Eu cheguei num lugar que nunca tinha feito nada de propaganda e, na verdade, eu cheguei numa agência onde eles queriam pessoas que nunca tinham feito nada de propaganda. O Petit, que morreu agora uns 3, 2, 3 meses atrás, que foi um cara fantástico assim, que curava talentos do mercado, ainda naquele momento também era uma época em que pouquíssima gente ia estudar publicidade, né? As pessoas que estavam na agência vinham de outros lugares. Na DPZ também eu tive um contato com um cara que foi muito forte pra mim, que é o Murilo Felizberto, que foi um cara que foi redator chefe do Jornal da Tarde e estava trabalhando na agência como diretor de arte. E que era um cara bastante exigente quando falava de tipografia, né? Também aprendi algumas coisas com ele bastante interessantes, né? Na época a gente tinha que montar os layouts pra ele, era assistente dele, aí ele marcava a Garamond, aí eu pegava lá uma Garamond no catálogo de composição, aí quando eu chegava ele falou, puta, detesto a Garamond da Tarde. Aí ele falou, não, eu quero o Times da Tarde. Aí comecei a descobrir essa coisa das nuances entre os fornecedores que tinham de fotocomposição na época, e eu comecei a perceber que era gente que ficava meio puto. Às vezes falava, puta, é Times, era muito igual, mas aí eu comecei a ver que não era. Bom, eu acho que complementando, vamos aí entrando um pouco na palestra, né? Eu acho que uns quatro, cinco anos pra cá eu comecei a sistematizar, eu sempre me interessei pela tipografia que aparece nos prédios, na arquitetura, acho que um pouco mistura essas duas coisas, né? Eu trabalho também, trabalho de direção de arte, mexo com tipografia o tempo todo, e falava com esse meu lado arquiteto. Eu comecei a, eu sempre tive, meio registrava coisas interessantes que eu encontrava por aí, principalmente na, quando eu ia viajar, né? Aquela maneira de achar que você tá fora, você tem coisas fantásticas que não tem aqui. Mas hoje eu fiz as pazes de volta com São Paulo e acho que tem coisas incríveis que oferecem que a gente pode encontrar aqui do lado do meu. E aí eu resolvi levar a cabo esse trabalho da tipografia, desse estudo de perfetetor, montei um projeto de pesquisa que eu levei pra FAL, pra como fazer pós-graduação, mestrado. Tive mais uma vez a sorte de ter um outro mestre, que foi a Priscila Farias, que me orientou nesse trabalho, que acabei encontrando lá, é uma pessoa que é extremamente competente, porque a gente conhece o assunto com bastante profundidade. E, bom, vou mostrar um pouco do que eu trouxe. Bom, pra começar, eu acho que a tipografia que a gente chama de arquitetônica, eu acho que ela tem alguns aspectos que eu acho fascinante. O primeiro deles eu vou falar que seria a materialidade, né? Que é uma coisa que, basicamente, as pessoas conhecem quando a gente fala como processos gráficos, né? Mas ela, na verdade, ela nasce como registro, pelo menos no mundo ocidental, né? Aquela coisa dos romanos, das inscrições da arquitetura romana. Então, ela parte de uma materialidade, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente vê quando fala de tipografia tetônica, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui materiais diferentes, encontros. Aqui é uma letra que, por exemplo, ela tá aplicada um pouco acima da superfície, né? Ela tá meio que flutuando nessa superfície. Ela tem um espaço entre essas pedrinhas brancas e essa letra de bronze, né? Então, acaba dando uma infinidade de maneiras de você trabalhar com tipografia na arquitetura, né? Isso aqui é do prédio Bretanho do Artax Jurado. Um dos caras que eu acho bastante interessante de trabalhar com tipografia nos prédios, né? Por exemplo, um outro modo, né? Essa gravação aqui é um S, de um banco lá na Rua Boa Vista, no centro da cidade de São Paulo. Uma gravação já em granito, né? Rebaixada com doração. Isso aqui até outro dia tava coberto com uma placa, né? Isso também é outra coisa que é muito legal que você vai... Tem sempre que tá passando nos lugares porque as coisas vão mudando de um dia pro outro. Começam a aparecer coisas novas que de repente você tinha passado e não tinha visto, né? Esses em relevo também. Outra coisa, outro tipo de aplicação, né? E aqui, por exemplo, todo num conjunto, essa tipografia aplicada toda numa entrada de um prédio dentro de um gradio metálico, né? Todo já trabalhado pensando nessa tipografia. Que tem uma coisa que é um detalhe muito sutil, mas que você vê ele é chanfrado, a profundidade dessa letra. Ela não é totalmente plana. A profundidade dela corre meio de lado, assim, muito... Não sei porque, mas é curioso. Aí tem um outro aspecto que é a permanência, né? Então, a gente tem uma característica nessa letra de pouca feira, que é tudo que é a durabilidade dela. Porque geralmente ela é planejada pra durar o tempo que o prédio durar, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, coisas que a gente vai vendo pela cidade, né? É uma marca aqui, um prédio finalizado em 1922, carrega isso até hoje. Os prédios vão acabando, mas... Às vezes vão sendo abandonados, mas a tipografia acaba perdurando. Então aqui... Isso é uma usina de leite, Leite União. Que tem aqui em São Paulo. E eu acho curioso também, essas coisas que talvez fossem brotescas, né? Esse E com essa barra central, que são esses triangulinhos, né? Mas que eu acho que quando você pega na arquitetura, acaba virando um caráter úmido, quase, do... Da tipografia, né? Uma coisa feita uma a uma. E às vezes até quando tentaram arrancar, ela continua persistindo, mesmo quando não viriam isso. Então você vê aqui uma coisa que foi retirada, que o prédio mudou de uso, passou pra outras pessoas. Eles arrancaram essas datas, mas por mais que eles tenham, o negócio continua se mantendo aqui. Chamei de amplitude, não sei se é uma palavra muito boa, mas... Outra coisa que é interessante é que assim, a gente encontra essa tipografia, vamos dizer, em tudo quanto é lugar, né? No mínimo, toda casa tem que ter um número, né? Todo lugar tem, no mínimo, um número. Então, é... Tem desde os mais comuns até a gente que começa a fazer um pensamento, um projeto especial pra isso, né? Aqui, por exemplo, é uma casa, na Rua Grécia. Uma casa antiga, que tem a data marcada, inclusive, com o mês, né? Setembro, 9 de 52, que eu acho bem interessante, né? A pessoa fica colocada até o mês que ficou pronta. E até coisas mais expressivas, né? Isso aqui é um número ali na Vila Beatriz, não... Deve ser algum material, uma coisa assim, mas uma coisa já bem mais expressiva, né? Então, tem espaço pra tudo, né? Esse... É, outra coisa que você encontra que é interessante, é... Onde você vai colocar isso, às vezes, nos prédios? Então, a gente pode ver desde coisas que estão no topo de um edifício, lá no alto, como coisas que estão praticamente no nível do chão. Essa assinatura dos arquitetos-construtores que foram... Praticamente, você tem que se rastejar, às vezes, na cidade pra achar algumas coisas. E, por final, o que eu acho que o mais interessante é que a tipografia acaba sendo arquitetura também, né? Então, a gente tem aqui o famoso estádio do Pacaibô, aqui em São Paulo. E é inegável que você olhe pra isso e não veja um frontão arquitetônico nessa entrada... Fundamental do estádio, né? Que tem toda uma linha de arquitetura clássica, né? Como, por exemplo, aqui é um prédio do Vachar, lá na Avenida Rio Branco, Cícero Praga. São dedos de concreto armado, totalmente tridimensionais. O que é muito legal. E aqui um exemplo recente, né? Pra mostrar também que é só coisa antiga. Isso aqui é a Biblioteca de São Paulo, que fica ali onde ficava a presídio do Cardio de Iru. E eu achei um dos projetos que eu acho mais felizes ultimamente, que é uma biblioteca. E as pessoas, pra fazer essa identificação, construíram tipos móveis gigantes que foram colocados ali na frente do prédio. Extremamente felizes, eu acho. Bom, falar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvi aí com o mestrado, né? Então, eu me interessei em trabalhar. Tinha que tentar fechar um pouco, assim, um trabalho mais de perfil acadêmico. Mas eu comecei a perceber que, nessas coisas que eu fui juntando, coletando, eu percebi que dentro do estilo que costuma se chamar de art decoder, que é um estilo moderno, que aqui em São Paulo tem muita coisa a partir da década de 30, 40, eu comecei a reparar que ele tinha uma relação entre a tipografia e arquitetura bastante mais interessante do que, às vezes, em outras datas, em outros tipos de coisas. Então, eu fui trabalhar em cima disso, né? E o primeiro caso que eu vou mostrar é a partir desse estudo. Essa pesquisa que eu fiz começou com um levantamento de 120 prédios, que depois eu reduzi para 80, que eu achei os mais interessantes. Foi até curioso, porque eu contatei um arquiteto que tinha feito um trabalho sobre arquitetura art deco de São Paulo, e eu parti do trabalho dele para ir começar a procurar os prédios. Daí eu tentei falar com ele e falei, pô, mas você vai fazer tipografia? Aqui em São Paulo é horrível, você tem que ir no Rio fazer esse trabalho, né? Aí eu falei, mas eu acho que tem coisa legal aqui, acho que não precisa, né? Até existem algumas coisas feitas no Rio, que como tudo no Rio é bem mais exuberante, mas aqui em São Paulo, também como tudo em São Paulo, você precisa cavocar um pouco para encontrar. Bom, dentro desse trabalho, desses exemplares que eu comecei a estudar, eu comecei a fazer uma série de análises e resolvi fazer uma classificação de todos os tipos que eu tinha encontrado. Usei para isso o processo da metodologia que a Catherine Dixon tinha desenvolvido para fazer classificação tipográfica dentro dessas fontes art deco. E achei uma coisa que me chamou, acabou chamando a atenção, que era esse grupo de tipografias, que tem 20 prédios diferentes, e eu fiquei bastante curioso, porque eles mantêm as características de desenho bastante similares entre eles, e ao mesmo tempo ele era muito numeroso. Quando eu fiz a classificação, era um grupo que tinha o desenho, além de se manter basicamente razoavelmente uniforme, ele tinha bastante exemplares. Achei, isso me chamou um pouco a atenção, aí eu comecei a estudar um pouco melhor especificamente esse desenho de letra. Fui tentar saber um pouco mais, por que poderia ser isso. Dentro desse mesmo universo desse desenho, a gente encontra de várias maneiras, tem letras metálicas, tem letras escapadas em pedra, tem coisas feitas em relevo no próprio prédio, na alvenaria do prédio, então tem coisas que realmente são reproduções de fundição metálica, que são meio óbvias, que tirar algumas copas, mas a gente encontra alguns casos únicos, e mesmo entre as várias condições que são pequenas diferenças. Aí eu montei umas tabelas de comparação para sentir mais ou menos, estrinchei em letra, vamos dizer, nome de prédio, nome de prédio, e tem que montar, ver os alfabetos completos dessas tipografias, e agrupar mais ou menos por similaridade elas. E realmente tem algumas diferenças, alguns desenhos de O, S, diferentes, C, mas basicamente tem essas características dessas barras que fazem essa intersecção, em letras que nem o A ou E, tem esse O feito por dois arcos, colocados um contra o outro, e coisas avalgadas. E aí eu cheguei num ponto, vamos dizer, que eu acho que foi a origem desse desenho de tipografia aqui na cidade, que é esse prédio, que é o edifício do antigo Banco de São Paulo, não é o Banco do Estado de São Paulo, que todo mundo confunde. Esse também era um prédio que ficou recoberto de placas durante muito tempo, até ali em Cidade Limpa entrar em Sena. A gente não conseguia enxergar essas letras na fachada. E esse prédio é um prédio que ficou muito especial nesse trabalho que eu desenvolvi, porque ele é fantástico em termos de tipografia petônica. Além de ser o prédio do estilo ardebó, o mais absurdo que existe, como a gente já disse no Hemisfério Sul. Coisas que geralmente você só encontra na Europa ou nos Estados Unidos, pelo nível de detalhe e acabamento. E é um prédio que praticamente ninguém conhece. Ele fica do lado do Martinelli, do lado do Banesco, que são cartões postais da cidade. E eu acho esse prédio muito mais interessante em termos de estilo do que, por exemplo, o Banesco, que é quase que uma maquete do Empire State, uma maquetinha, uma cópia ali deslavada. E esse prédio, ele tem as dimensões bem menores do que esses prédios, e acaba quase que passando desapercebido. E ele é muito legal porque ele é uma secretaria de lazer e turismo, então durante os horários conversados você pode entrar nesse saguão municipal tranquilo, que ele pode fotografar, que é permitido, que é uma coisa para atendimento turístico. Bom, e vou mostrar um pouquinho, então, a quantidade de inscrições que a gente encontra nesse prédio que é fantástico. Que pela data de construção, que foi entre 1935 e foi inaugurada em 1938, de todos os prédios que tinham esse desenho de tipografia, ele é o mais antigo. Então tomei como pressuposto, como hipótese, que foi um prédio extremamente marcante quando foi feito, pelo nível de acabamento e de riqueza, e que provavelmente isso acabou dando alguma inspiração para esse tipo de letra talvez ter continuado. Assim como, acho que também muitos fornecedores que fizeram letras aí para esse prédio, começaram a repetir também em outros trabalhos que eles iam pegando. Acho que também não é somente por aí. um tipo de pirataria no começo do século passado. Então, no exterior, a gente tem já essa inscrição lá em prato. Nas laterais do prédio também a gente tem todas essas gravações feitas direto no granito também do prédio. Todos com esse acabamento dourado. A gente vê aqui, por exemplo, o nome do arquiteto, o Álvaro Botelho, construtores, chamadas epígrafes, que são umas marcas que os construtores deixavam no prédio. Essa outra peça aqui, que também fica na entrada, é uma caixa de depósito noturna, um negócio que existia na época, que era um tipo de lugar onde a pessoa fechava o comércio e ia lá depositar o dinheiro depois que o banco já estava fechado, tinha uma chave, abria isso e jogava o malote para dentro. Aí tem essas letras fantásticas, esses iniciais que estão lá no topo desse prédio. Só que é assim, eu voltei nesse prédio assim duzentas vezes, né? E essas letras lá no álcool eu levei, sei lá, o dia que eu vi, eu falei como fui... nunca tinha reparado, porque você anda, na verdade, quando você está fazendo o trabalho, você vai ficar bem focado num tipo de lugar e você acaba não olhando. Às vezes você esquece de olhar para o alto, de olhar muito para baixo. E isso aqui eu acabei vendo, um dia que eu estava descendo, vindo da Praça da Certa, na rua 15 de novembro e eu não sei lá, eu bati e falei, gente, o que é aquilo? Eu nunca tinha visto. E fiquei abismado com essas iniciais do Banco de São Paulo. Uma coisa, um trabalho de ornamentação arpecou absurdo, né? E começou a me chamar atenção também, porque ela tinha uns ornamentos na parte interna, assim, parecem umas calotas de vidro. E eu falei, nossa, parece cristal, mas o que será? E fiquei curioso com isso, né? Até um dia que eu comecei a imaginar, eu falei, pô, mas é de vidro, será que é transparente? Será que quando acendia lá dentro a sala estava acesa? Será que aparecia? E daí eu consegui um dia entrar no prédio e aí descobri esse sistema, uma coisa que nem estava registrada, né? Isso aqui é dentro da casa de máquinas e elevador, então é um sistema pré-histórico de iluminação, de backlight, vamos dizer assim, né? Você tem essa estrutura, é quase como uma moldura, onde tinham lâmpadas presas aí, e cada lâmpada, quando fechava essa estrutura, entrava em cada um desses buraquinhos, né? Uma coisa, putz, isso aí foi uma das coisas que eu quase gelei quando eu vi, assim, naquele lugar. Pensar aqui também é um momento onde o neon era a grande coisa que se usava na cidade, né? Estava tudo quase sendo feito com neon e de repente a gente, sei lá, encontra esse sistema meio desenvolvido pelo próprio arquiteto do prédio, né? Então é bastante curioso isso, né? Infelizmente, assim, continuo a busca, nunca consegui achar uma foto que tivesse disso aceso, uma foto antiga, né? E aí eu consegui entrar dentro do prédio um dia pra fazer uma visita, e aí já, pra entrar na, vamos dizer, naquela parte da agência é uma coisa tranquila, mas pelo prédio é bastante complicado, né? Mas, graças à boa vontade de uma pessoa lá na secretaria, eu acabei conseguindo entrar em tudo. Então, comecei a ver que, assim, essas iniciais e essas letras, assim, estão pelo prédio inteiro, né? Acho muito curioso, porque é uma coisa que na década de 30 é raro você ver uma preocupação em manter uma uniformidade nessas instruções, né? Tem todos os usos, né? Hoje em dia é um sistema de identidade visual, é a coisa que tá se tornando banal, né? Todo mundo tem, até, sei lá, a sapateira, o sapateiro da esquina acaba tendo um logotipo, um sistema de identidade, mas falar disso nessa época eu acho bastante interessante, né? Então, você vê caixas de correio, quadros de aviso, esse relógio que tem no saguão da agência. Esse relógio também tem um fato interessante, todas essas bolinhas, esse calendário e os números do relógio são iluminados por trás, com um efeito parecido com o que devia ser aquela iluminação daquelas iniciais lá que tem no topo do prédio. Aqui na área dos cofres a gente tem esse piso aqui, é um piso de placas de aço também, que tem toda essa gravação com as iniciais também do ano. Isso é, assim, absurdo o nível de detalhamento desse negócio. Aí pelos andares você tem essa identificação dos andares. Aqui não tem luz atrás, mas tem um sistema que são essas bolinhas, deve ser um tipo de resina transparente que estão colocadas sobre o metal polido. Então, conforme você passa, lhe dá a impressão às vezes que está aceso e reflete o metal por trás. Aí você vai vendo as iniciais do banking, fechos de janela, espelhos de interruptores, maçanetas, lugares para colocar correspondência, enfim. Aí por aí afora. Bom, aí eu fui atrás de... Na verdade eu estava querendo um projeto de detalhamento daquele sistema de iluminação, mas que eu nunca consegui encontrar. Fui tentar buscar umas plantas desse prédio. O sistema de iluminação em si eu não achei detalhamento. Mas quando eu peguei a planta aconteceu uma coisa muito interessante. A hora que eu olhei o carimbo, que é onde estão as informações escritas, eu olhei e falei, putz, é a letra que está em todas as coisas do prédio. Então eu falei, putz, achei fantástico. Fui procurar referências dessa tipografia, ver se eu achava em catálogos de fundidores de tipo da época. Achava coisas parecidas, mas nunca tinha achado alguma coisa exatamente igual. E aí achei, putz, eu falei, fabuloso, descobri que na verdade essa tipografia acabou sendo desenhada pelo próprio arquiteto. E todas as informações, todas as medidas seguem esse mesmo desenho de letra. Coloquei aqui para comparar. E acho que essa coisa que tem... A tipografia arquitetônica geralmente é um trabalho que você vê, acaba sendo uma coisa meio anônima. Então achei muito interessante ter chegado a uma possível origem desse desenho. Não posso dizer que é do arquiteto ou quem fez, mas dentro do escritório dele que foi desenvolvido. Inclusive eu cheguei a ver projetos posteriores que ele tem, que ele acabou assumindo essa tipografia em outros projetos. Não no prédio, mas na escrita das plantas. Ele acabou usando para ele também. Como também achei em fotos de agências do Banco de São Paulo em outras cidades do interior, onde tinha essa mesma tipografia, acabou virando um logotipo do banco e reproduzidas naquelas bacias de acrílico que se usavam na época de luminosos em agência. Então uma coisa que virou uma identidade meio que a partir da definição da tipografia arquitetônica. Acho bastante interessante isso. E a segunda história que eu vou contar é desse prédio aqui que é o Cícero Prado. Não sei se as pessoas conhecem. É um prédio enorme que tem no centro aqui próximo ao centro de São Paulo. Inclusive tem uma coisa aqui no centro Maria Antônia, aqui na rua Maria Antônia, tem uma exposição que tem vários projetos do Varchar. Tem fotos da maquete desse prédio que quem tiver um tempo depois dá uma passada bem interessante. Porque aqui também é uma coisa que quando eu tinha esse prédio na minha memória de garoto que passava, eu via essas letras de concreto que ele possui nessa marquise, porque eu achava, sei lá, tudo isso foi ficando na memória da gente. Eu fui atrás, voltei ao tempo, ver se estava lá ainda e se encontrava lá. E quando eu comecei a estudar esse prédio, eu comecei a achar umas coisas curiosas. Por exemplo, está escrito Cícero Prado, mas o nome oficial é Condomínio Edifício Cícero Prado, Albertina e Cecília, porque são o nome dos três blocos, cada bloco tem um nome. Mas eu acho ele muito interessante por causa de ser essa coisa feita em concreto, armada. Ela é um desenho que é bastante, uma versão de futura que eles devem ter dado uma modificadazinha para fazer, bem parecido com uma feitura. Hoje em dia ele está pintado de creme, eu achei horrível assim. Mas em breve talvez esteja todo descascado de novo. E também quando eu fui procurar um projeto, porque eu comecei a achar legal essa coisa de ir atrás da origem do prédio, para ter os projetos, para ver como que o arquiteto, a que nível ele chegava a definir essa tipografia, como que era desenhada. Então, por exemplo, aqui tem um detalhe do projeto, agora antes de mais nada assim, esse banco que ficava na esquina, não era nesse prédio, era do lado. E esse prédio, na verdade, a primeira planta dele está especificada para ser um cinema aí embaixo. Não era para ser uma agência de banco, né? E o que hoje se chama condomínio Cícero Prado, a gente vê que, na verdade, acabou se chamando Banco Cícero Prado, como está feito naquele desenho. Ainda nessa época, a gente vê lá em cima tem uns rabiscos que já mostra eles pensando em levar essas letras lá para o todo, né? Que foi a maneira como ela ficou feita, né? Foi executada no filme. E aí, por exemplo, aí tem aqui o detalhamento do projeto das letras, né? Tem essa abreviatura de banco esquisita, BCO, não entendi, mas acho que é para manter mais ou menos a centralização do conjunto. Então, isso, até a Venda tem essa exposição, esse prédio foi pensado sem essa tipografia, né? Ele foi, não existia isso, isso era para ser um cinema nesse lugar, depois resolveram botar o banco e desenvolveram esse letreiro aí em cima. E a gente até vê aqui, ó, tem resquícios do que era a letra B, que é um banco que fechou na década de 70. E o curioso seria assim, por que eu vou manter um letreiro de um banco, já que eu não tenho nada a ver, eu sou um prédio de apartamentos presidencial. Mas essa tipografia já tinha criado uma sensação, uma coisa simbólica ali no prédio, de afeição e localização, que as pessoas, de repente, viram isso lá, vão tirar o B, vai ficar ouro, vai parecer condomínio. Aqui tinha o SA, foi retirado, a gente vê os dois pontos do SA e continuaram lá. E eu achei isso bastante fantástico, né? Falar, pô, de repente é um negócio... A gente, às vezes, as pessoas falam a tipografia como um detalhe, uma coisa dentro da arquitetura, mas é legal quando ele sobreviveu, né? Poderia ter se derrubado, poderia ter falado, não, não vou, mas não. Ela foi tão marcante já para as pessoas que moravam aí, que elas resolveram manter, fizeram essa pequena reforma onde tiveram a tipografia. E, bom, é isso que eu ia... que eu trouxe mais para conversar. Só terminando, eu... Depois com esse material todo que eu venho guardando e coletando, eu acabei montando um site agora, está fazendo acho que três meses agora, com todos esses registros que chama o Tipos Paulistanos, né? que é tipospaulistanos.com.br e também acabei fazendo uma página no Facebook onde eu vou postando algumas coisas e fazendo alguns comentários e também fazendo um Instagram, né? Que daí já é uma outra experiência que continua sendo feita e conforme vai aparecendo e coletando eu vou complementando, porque é infindável, sempre a gente vai encontrando coisas normas. Obrigado. Obrigado. Eu agora como representante aqui, representante não, representado pela BPL Books, que criou aqui um mini-livro do ABC de São Paulo, que temos aqui toda a tipografia de São Paulo. Também fazer um oferecimento, fazer um sorteio aqui para o público. Então eu vou privilegiar que eu vou dar o número um. Primeiro inscrito no... Não, mas eu não acho. Ah, é? Então? Não, não, o dois. Não, não, não. O número um não foi. Não? Não, pode ser o número um. Quem é o número um? Não, não. Não, não. Não, aquele foi só uma brincadeira, velho. E para quem não ganhou, o Bebel está vendendo aqui na mesinha. O mini-livro ficou um atorante muito bacana. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.